Olá, sejam muito bem-vindos. Tónia Carreira atuou na Semana do Mar de Porto Menis, uma freguesia e sede de concelho na ilha da Madeira. A notícia é avançada em primeiro lugar pelo JM, Jornal Madeira, que fez também uma pequena entrevista ao cantor que disse e cito É um privilégio vir aqui. Quando volto a Madeira, é para mim sempre uma viagem bonita. A Madeira faz parte do meu percurso desde que comecei, praticamente, e vivi aqui momentos muito, muito felizes da minha vida. Tenho um carinho especial por esta ilha, porque acho que é um dos sítios mais bonitos do mundo e já o disse em palco, seja aqui, seja onde for. As expectativas eram altas e confirmaram-se. Tónia fez um concerto memorável em Porto Menis, arrastando gente de toda a ilha para verem de perto o cantor da Sonhos do Menino, que é também, presentemente, o cantor mais popular de Portugal e também o mais famoso cantor português no estrangeiro. Mas Tónia fez ainda outra revelação. Este ano vai passar férias ao arquipélago da Madeira, pelo que os habitantes dessa região autónoma vão ter o prazer de receber Tónia e de o ver passear pelas ruas das suas cidades, vilas e aldeias. Note também que Tónia Carreira tem vários amigos na ilha, com destaque para a família de Ronaldo, em particular, dona Dolores. Tónia e Dolores Aveiro são amigos de longa data e a mãe de Ronaldo foi das que mais o apoiou nos piores momentos da sua vida. Tónia não esquece isso e, aliás, demonstrou-o publicamente quando aceitou jantar com ela num momento complicado da sua vida e numa altura em que não aceitou a companhia de mais ninguém. Aliás, tanto Tónia como dona Dolores são das figuras públicas portuguesas, provavelmente, as mais queridas pelo povo. A Tónia Carreira e a Dolores Aveiro desejamos os maiores sucessos e felicidades. Muito obrigada por assistir.